Fala aí galera, tudo tranquilo com vocês? Bem-vindos a Vando Prochinov, galera! Hoje nós vamos falar sobre uma pergunta do inscrito aí, o Gabriel. O Gabriel, ele é pai de um estudante de contrato ao transporte escolar e ele fez a pergunta pra mim é o seguinte. Prochinov, teria uma possibilidade de você levar um colega do meu filho pra casa, pra minha casa? Porque eles vão fazer um trabalho e vão ter que apresentar na escola lá, então fica mais fácil o coleguinha ir lá na minha casa. Você tem como levar? Desculpa aí galera. Parece que o transportador lá que ele contratou, ele fez a pergunta pra ele e o transportador não levou. Falou, olha, não posso porque quando eu faço contrato com você eu tenho seguro, passageiro. E se tiver algum sinistro, alguma situação no trânsito aí que, caso algum aluno aí se machucar, né? Vamos supor que o coleguinha que você tá levando junto aí, na van, se machuque numa situação de trânsito. E aí o transportador, ele falou que o seguro não cobre, né? Por esse motivo que ele não autorizou a levar o coleguinha pra casa. Então galera, cobre ou não cobre? O seguro cobre ou não cobre? Indeniza? Se o caso se machucar? Galera, respondendo então aí o Gabriel. O seguro que você contrata, o transporte escolar, indeniza qualquer pessoa que esteja dentro do seu veículo. Independente de ser contratado ou não. Qualquer pessoa que esteja dentro do veículo e aconteça qualquer coisa, o seguro cobre sim, tá? Eu não sei se tem algumas regrinhas aí que, né? Isso depende muito de um transportador pra outro, né? Tem gente que não gosta de levar um outro coleguinha junto, né? Mas aí é questão pessoal. Mas pode levar sim, não tem nenhum problema quanto ao seguro. Segura o cobre sim. Se ele estiver dentro da van, transporte escolar, um assento, um cinto de segurança, tudo como tudo dentro das normas. Cobre sim, tá galera? O que não pode é assim, você tá com a van lotada e aí o pai pergunta, você pode levar o colega pra casa lá pra fazer o trabalho? Mas daí se o seu veículo tá lotado, você não tem mais lugar pra ele. Aí você não pode colocar o coleguinha junto com ele no banco, né? Num banco pra duas pessoas num banco só. Aí não, aí realmente o seguro não pobre, não indeniza, tá? Porque a perícia lá, se tiver lá um sinistro, alguém bateu em você ou você bateu, muito difícil de acontecer, tá galera? Transporte escolar, olha, é muito raro acontecer acidente. Mas, você tá na rua, você tá no trânsito, tá sujeito, né? Então, se caso, nesse caso, não sei se foi o caso que o transporte escolar negou, talvez o carro tava lotado, né? E aí ele não pode levar mais um passageiro, porque daí dá super lotação. Aí realmente, galera, aí não pode não, tá? Porque daí o seguro pode não indenizar. Tá? Porque daí você tá sendo negligente, né? Nessas condições, realmente, o seguro não indeniza, tá? Mas, se tiver lugar pra ele, sem problemas, pode levar sim. Tá? Então, só respondendo aí ao inscrito Gabriel, o seguro, né? Tem que ter o seguro, tá galera? Transporte escolar é obrigado a ter o seguro. Então, é muito importante, na hora de você contratar o transporte escolar, eu venho falando isso sempre, tá? Mas não custa relembrar. Aqui na minha cidade, né? E outras, tipo Curitiba, aqui é São Jardim dos Pinhais, mas Curitiba também sei, que tem um adesivo que fica na lateral da van, que tem lá vistoriado, e lá tem a vigência, né? Do semestre que tá, que foi feita a vistoria. Então, você, a primeiro momento, você pode visualizar na lateral da van, se foi o veículo vistoriado. Se não tiver adesivo, aí por quê? Pode tá irregular. Ou é transporte clandestino. Tá galera? Então, sempre, antes de contratar o transporte escolar, se certifique que é um veículo legalizado, tá galera? Não tenha vergonha de pedir a licença, a permissão do transportador, a carteira do CNH do produtor, tem que tá lá na CNH, tem que tá no curso do transporte escolar, veja se o transportador fez lá o exame intapsicológico. Enfim galera, eu já falei pra vocês em vídeos anteriores aí, antes de você contratar, tá? O seguro, ele é obrigatório, o seguro pra passageiro, tá? Então, então é isso aí galera. É isso que eu vim falar pra vocês hoje aí, só respondendo a pergunta do Gabriel. Então Gabriel, pode sim, tá? Sem problemas. Sinto segurança, tudo certinho. Beleza? Então é isso aí galera, já estamos chegando aqui na minha casa, acabei mais uma rota, e hoje frio. Semana passada tava 30 graus, hoje tá 18. Olha a diferença galera, só o estudante e a galerinha dentro da vanta no ranhenta. Ainda bem que tem a máscara, né? É resfriado, é nariz escorrendo, é tosse, é isso aí, não tem organismo que resista a mudança de clima aí, né galera? 30 graus pra 18 aí, é uma diferença considerável. Né? Com chuvinha e com vento ainda, nossa, o contato de ficar em casa é, é grande, né? Mas, vamos lá. Beleza então galera, pra quem é novo no canal aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, se gostou do conteúdo, se foi útil, deixa aquele like, compartilha com seus amigos. Transporte Escolar, informações e observações diárias, muitas dicas, minha experiência em transporte escolar aí, toda semana aí galera. Achei legal botar esse conteúdo aí, porque tem dúvidas aí de muitos transportadores, e também muitos pais, eles ficam receosos às vezes de perguntar pro transportador, ô, você pode levar meu filho lá? Falei, nossa, não tem problema não, só se programar aí certinho, né? tem que levar dentro das normas aí, tá galera? Valeu, grande abraço pro X9, e até o próximo vídeo!